O tempo tá bom aqui em Porto, norte de Portugal. Hoje ninguém reclama do clima não. Aqui quem fala é Thiago Leifert, comentarista do meu lado aqui, Caio Niveiro. Dia de ver a Liga Noss, campeonato português. Vai ser Porto contra Benfica. Na Liga é importante ir pontuando a cada rodada. Do meio de campo pra frente são esses dois caras aí que podem decidir. Caio Niveiro vai ser um time que corre pra marcar a saída de bola, corre demais. Daí a escalação do Benfica. Mexe na bola ao Porto, o jogo tá valendo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Nubem Dias. Pizzi. Buscou um espaço pra respirar ali na lateral. O assistente tá dando bola pro Benfica. Rubem Dias. Grimal. Veigel. Gabriel. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Boa chance pro cruzamento. Roubou a bola com o carrinho bonito. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Pra passar a frente no placar não pode perder. E ela entrou. Gol. Placar inaugurado no comecinho. E quem demorou pra estacionar o carro perdeu essa. Já era, Caio. Não tem problema, Thiagão. Vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. O posicionamento fez a diferença nesse gol de pertinho. Quando você tá no lugar certo, na hora certa, tudo fica mais fácil. Danilo Pereira. Dia. Alex Teres. Manda a bola pra lateral do campo. Suárez. O time não se afoba. Roda a bola. Boa proteção da bola ali. Vai pro gol. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Veigel. Grimal. Rafa. Rubem Dias. Nenhuma pressa pra sair da defesa. O time tá na frente e vai trocando passos. Grimal. Veigel. Daí é meio gol. Dito. Pegou o goleiro. Rebateu. E ele tira o perigo dali. Otávio. É lateral pro Benfica. Veigel. Rafa. Gabriel. Danilo Pereira. Alex Teres. Suárez. Suárez. Quem é que sigo? Sobrou a visão de jogo. Defendendo o goleiro. É seu filho lá dentro. Bola pro meio da bagunça. Parece bem o goleirão. Grimaldo. O goleiro. 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 Aí tava ligado no lance. Belo corte. Alex Teres. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Goleiro. 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 Danilo Pereira, Moça Marega, Soares, perderam a bola, dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem, Rubem Dias, Grimaldo, e vem o apito final do primeiro tempo. Já mexeu na bola, o Benfica, vamos para o segundo tempo. Rubem Dias, Gabriel, é isso aí ó, paciência para rodar a bola. Rafa, Pizzi, lance perigoso, cortado ali o passe no meio do caminho. Danilo Pereira. Alex Telles, ele vai para cima. Se cruzar a direita é meio gol. Olha o gol de empate, pintando. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Bateu o escanteio curtinho. Lindo desarme completo. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. E ficou na defesa o cruzamento. Pizzi. Rafa. André Almeida. Grimaldo. O placar é favorável, eles vão rodando a bola ali atrás. Pizzi. Abre o jogo na lateral. Chegou na marcação. Rafa. Pizzi. Pizzi. Gabriel. Daí é só cruzar. Fez o corte para dentro. A zaga faz o corte. Moça Marega. Está sem marcação e ele vai avançando. O time vai tocando a bola sem pressa. Marcano. Ele tem opções por ali. Cruzou no primeiro pau. Grimaldo. Weigel. O time vai ganhando e tocando a bola na defesa. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. Teve um desvio antes. Lateral marcado. São mais nove minutos de tempo regulamentar. E a torcida da casa está pirando por aqui, Caio. Resta saber se o time vai se contaminar com essa animação e buscar o empaque. E aí ele cruzou para o goleiro. Nós só temos mais cinco minutos de jogo. Cinco minutos para empatar ou cinco minutos para segurar esse resultado. Voltou para buscar o jogo. Quer participar mais. Dias. Otávio. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chegou. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Desarme dentro da área. Rapita o juiz. Final de partida. Caio, você que já jogou clássicos de vários lugares, de vários países. Você sabe como é bom ganhar. Não tem coisa melhor do que ganhar um clássico.